Lição do dia, Livro Ceifa de Luz, capítulo 48, Imunização Espiritual. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orientou Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Temos, efetivamente, duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências. Normalmente, quando a criatura se encaminha para adiante nas trilhas de elevação, nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariamos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósito de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil interferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários. Tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim, que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal. E sim, nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Emmanuel, faz o bem sempre, como e onde estiver. Ama, trabalha, espera, perdoa. Abençoado dia, graças a Deus. Abençoado dia, graças a Deus. Abençoado dia, graças a Deus.